Richard Peixoto, estou com tendinite patelar grau 1, posso continuar correndo se diminuir os treinos e aumentar o fortalecimento? Fisioterapeuta Julinho. É, não sou fisioterapeuta, né? É que eu sempre falo assim. Mas tem conhecimento. Mas se você tem uma tendinite, tendinite é uma inflamação do tendão, né? E aí, tendão patelar, esse tendão aí que o Ronaldo rompeu lá, lembra? Aquela lesão lá que a patela subiu assim e tal, rompeu e tal. Isso daí. Então, se você está com isso, cara, a melhor coisa que tem tendinite, geralmente dá por excesso de esforço, excesso de repetição. Se você correr, seja qual for a intensidade que você corra, você vai estar repetindo aquele movimento ali. Então, a melhor coisa que tem é você tratar isso daí, né? Se tiver um fisioterapeuta aí, trata isso, vê direito e procura um professor que, de repente, vai te orientar alguns exercícios de musculação que possa ajudar nessa tendinite. É, que vai te ajudar nessa tendinite aí. E uma coisa que eu sempre falo aqui também, o pessoal, existe uma grande diferença, gente, quando vocês, pra gente que corre, quando vocês vão procurar um físio ou um ortopedista, vocês irem num que seja esportivo, tá? Porque, muitas vezes, o físio normal ou um físio ou um ortopedista comum, quando você chega com uma lesão, você vai falar, para de correr, né? Então, é importante que vocês busquem apoio aí de um físio ou ortopedista esportivo, porque esses caras entendem um pouco do nosso drama, das ansiedades de quem gosta de fazer esporte. E aí, eles vão tentar recuperar o mais rápido possível.